Forra Boys Opa! Só no reboladinho, né? Essa é boa demais, menino! Pra deixar o pau caia foi até as gaia Tô chegando no piseiro e a galera animada Com meu copão de uísque só de rolê na quebrada Só assuntando o movimento, cola os molequinhos No meio da mulherada, só no reboladinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai todinho Reboladinho, 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 reboladinho No meio da mulherada, botando pra sacudir E as novinhas do avião em cima, eu muito louco bebendo Dançando A mulherada tudo louca, dando em cima de mim Eu só no suingado, mostrando o reboladinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai todinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, reboladinho, reboladinho, reboladinho No meio da mulherada, botando pra sacudir Sacude aí Eita De Brasília para o mundo Não fala não, viu Tô chegando no piseiro e a galera animada Com meu copão de uísque, tô de rolê na quebrada Só soltando o movimento colado Os molequinhos no meio da mulherada Só no reboladinho, reboladinho Vai moleque, vai todinho Reboladinho, 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 reboladinho No meio da mulherada, botando pra sacudir E as novinhas, dois em cima, eu muito louco bebendo Dançando A mulherada, tudo louco, andando em cima de mim E eu no swingado, mostrando Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai todinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai todinho Reboladinho, 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 reboladinho Vai moleque, vai todinho Reboladinho, 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 reboladinho E eu no meio da mulherada botando pra sacudir Essa é boa demais, menino Não sai da minha cabeça Ou melhor Se tem coisa que não sai da minha cabeça É o cérebro Ué! Porra, boys! Porra, boys!